No vídeo de hoje, você vai entender o que é a curiosidade. Você é curioso? Você sabe o que é a curiosidade? Que tipo de curioso é você? Ficou curioso? Então vem comigo. Fala, meu jovem. Fala, minha jovem. Como vocês estão hoje? Espero que bem. Sejam muito bem-vindos. Fique até o final para pegar algumas receitas valiosas para a sua saúde. É um presente para você. Uau! O conteúdo de hoje é a sua cara. Se você está aqui, é porque você é um curioso ou curte uma curiosidade. Então faz o seguinte. Relaxa, pega uma água e vem matar sua curiosidade. Antes de começar, curte o vídeo aí. Dá essa força para o canal. E se você é novo por aqui, se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Bom, jovens. A curiosidade é um sentimento, um desejo forte de saber ou aprender sobre as coisas. É um meio de aprimorar e despertar sua aprendizagem. Afinal, o curioso sempre está aprendendo algo. A curiosidade te ensina, traz conhecimento, fazendo com que você aprenda a conectar várias informações. Ela nos persegue dia a dia, quando estamos assistindo um filme, lendo um livro ou ouvindo uma música. Sim, ela está lá, ajudando nossa imaginação, despertando a vontade de aprender sobre tal assunto, fazendo você desejar buscar por novos conhecimentos. Mas você já deve ter se perguntado. O que é curiosidade? Será que a simples busca pela informação e os animais são curiosos? Então, jovem. A busca de informação significa buscar informações sobre o seu ambiente. É para saber como agir e o que fazer em determinadas situações. Nessa busca pela informação, os órgãos sensoriais auxiliam os humanos, fornecendo informações ao cérebro para entender o ambiente e ajudar a fazer a melhor escolha. Como, por exemplo, quando você busca algo para a sua escola, faculdade ou trabalho. Uma pesquisa qualquer. Isso não se qualifica como curiosidade pelo simples fato de ser uma motivação externa, uma obrigação de buscar por algum conhecimento específico e que muitas das vezes se torna chato fazer, se não todas as vezes. Como, por exemplo, quando você pesquisa sobre um remédio porque está doente. Não é verdade? Não é chato? E esse comportamento pode ser observado em todo o reino animal, de macacos até vermes. Sim, meu jovem. Os animais são extremamente curiosos, cada qual com seus motivos, seja por obrigação ou diversão. Quem nunca viu um macaco enfiando o dedo no... Você sabe onde eu estou falando, né? E depois cheirou. Isso é curiosidade. E cá entre nós, você já fez isso também, né? Igual macaco? Olha lá, hein? Não mente. Já a motivação interna é diferente. Nela você está buscando conhecimento porque você só quer saber a resposta, porque está motivado internamente, mas sem precisar daquela informação que buscou, às vezes sem nenhuma necessidade. Uma pessoa curiosa, em regra, busca algo que alimente o seu intelecto. Ela busca respostas para as suas perguntas com o objetivo de adquirir conhecimento, como também busca desafios e novas experiências para ampliar seus horizontes. Isso é curiosidade. Mas será que nosso corpo é compensado de alguma forma por causa da curiosidade? Quando sua curiosidade é despertada, seja com um som externo ou um barulho na cozinha, o cérebro entra no chamado estado de curiosidade. Nesse momento, as partes do cérebro mais sensíveis a fatos desagradáveis entram em alerta, porque você fica desconfortável com a situação e ele reconhece que está faltando algo, algum conhecimento. A partir daí, você se prepara para buscar as respostas. E quando você aprende novos fatos em seu estado de curiosidade, surge algo novo. entra em ação uma recompensa. Sim, jovem, existe uma recompensa por ser curioso. Essa recompensa é chamada de dopamina. Ela é a substância química responsável pela recompensa do seu cérebro e ela está interligada ao estado de curiosidade do cérebro. Quando você satisfaz sua curiosidade, seu cérebro é inundado de dopamina, trazendo a sensação de felicidade a ponto de estimular você a procurar por novas curiosidades. Pense no ser humano primitivo, que fez a primeira flauta aproximadamente há 30 mil anos. Eles não fizeram a flauta pela necessidade de se aquecer ou comer. Não, não foi uma necessidade. Eles foram motivados internamente a fazer um instrumento que produzisse um belo som, com a intenção de simplesmente se distrair, dançar, acasalar ou sei lá mais o quê. Olha essa maldade no acasalamento, hein? Então, jovem, como nosso cérebro nos recompensa por aprender, é evidente que nossos ancestrais utilizaram a curiosidade para sobreviver. A curiosidade levou os primeiros humanos a descobrir, explorar e algum tempo depois inventar. Como, por exemplo, criar o fogo através da pedra. Pensa na utilidade de um barco ou de uma ferramenta feita de pedra naquele tempo. Claro que hoje em dia isso também é importante, principalmente a pedra, quando você está irritado com alguém e taca-lhe a pedra na cabeça daquele cidadão. Mentira, jovem. Não faça isso, hein? Não faça isso que isso é agressão. Os humanos precisavam entender o meio ambiente e manipulá-lo para sobreviver. Seja para caçar, conhecer plantas e frutos comestíveis, procurar um abrigo. Ou seja, a curiosidade pelo meio ambiente levou uma melhor sobrevivência. Nos dias de hoje, não utilizamos mais a curiosidade como meio de sobrevivência, ou pelo menos a maioria, mas é útil quando pensamos em educação ou satisfazer a si mesmo. Será que existe só um tipo de curiosidade? Segundo cientistas, existem dois tipos de curiosidade, que são empática e epistêmica. A curiosidade empática é se colocar no lugar do outro, ser curioso sobre seus pensamentos e sentimentos, para saber mais sobre o que as outras pessoas pensam e sentem. A curiosidade empática faz você se perguntar por que as pessoas fazem determinada coisa. Já a curiosidade epistêmica é uma busca mais profunda por conhecimento. É a vontade de eliminar lacunas e aprender novas informações explícitas, aprofundando ao máximo na busca de uma novidade, na intenção de construir um entendimento. Isso acontece quando você sente aquela vontade de adquirir novos conhecimentos. Sabe quando você acha um produto maravilhoso e pesquisa sobre todos os detalhes daquele produto? Nos mínimos detalhes, isso é curiosidade epistêmica. É uma motivação interna, uma motivação de conseguir algo para si. Nos dois tipos, é extremamente prazeroso quando conseguimos satisfazer a curiosidade. A dopamina novamente invade seu corpo, faz seu cérebro sorrir, ter literalmente um orgasmo. Olha a maldade, hein, jovem? Pois ela ajuda a desenvolver sua criatividade, imaginação e aprendizado. Por isso, incentive sua curiosidade. Conhecer sobre você mesmo e como você expressa sua curiosidade pode ajudá-lo nesse processo. Explorar suas paixões e suas curiosidades é satisfatório a curto e longo prazo. Isso é importante para o seu desenvolvimento pessoal. Ser curioso pode enriquecer sua vida. E uma dica para os pais de plantão. Se seu pequeno é curioso, estimule. Nesse momento não é tão importante dar aquela resposta correta, mas sim criar um ambiente onde o questionamento e o aprendizado possam ocorrer. Dito isto, uma coisa é certa. Ainda não se sabe o que despertou a curiosidade nos primeiros humanos. Pode ter sido um raio, o cair da chuva ou até mesmo a cor do sol. Mas o que se sabe com certeza é que a curiosidade é um atributo indispensável para o ser humano. E aí, meu jovem? Descobriu qual curioso você é? Os dois? Nenhum? Somente um? Comentem. Quero saber que tipo de curioso você é. Gostou do vídeo? Então dá um like, vai lá. Não custa nada. Dá essa moral. Você que é novo por aqui, aproveita o momento, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e para o YouTube te notificar toda vez que tiver vídeo novo. Bom, meus jovens, eu fico por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus. Fui! Ah, não esqueça de pegar o seu presente na descrição do vídeo. Agora aproveite as playlists para saciar sua curiosidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.